Com barba ou de cara limpa? Eu gosto, mas uma barba bem cuidada, não aquelas meio bagunçada não. Sem barba. Eu gosto bem assim. Tem mulher que gosta. Gosta do arranhadinho, que ela se arromper. Homem de barba é o ponto fraco de várias mulheres. E podemos perceber que o estilo está em alto há alguns anos. Lenhador, mustache, só o bigode, serrada, barba cheia e tem pra todos os gostos. Você tem barba há quanto tempo? Sempre tiro. Faz mais cinco anos, mas às vezes tem que tirar, né? Precisar uma parada só. Eu gosto de ter barba, de vez em quando eu gosto. Quando o cara está querendo ficar mais feio, aí deixa a barba. Quando quer ficar mais bonito, tira a barba. Você acha que a barba não faz sucesso com a mulherada? Faz nada, rapaz. A barba deixa o caba velho. Tenho barba há seis anos. Gosta. Eu sempre tive barba e gosto bastante. Não fico sem de jeito nenhum. Aqui mesmo no Todo Mundo Ama, os barbudos são a maioria. E isso eu te garanto. O sucesso com eles é garantido. Eu resolvi aderir à barba porque todo mundo sempre gostou de me chamar de cara de criança, cara de bebê. Mas uma coisa eu garanto. Ela faz um sucesso danado, hein? Eu não ouso tirar a minha barba por nada, minha gente. Eu já uso barba há pelo menos uns 10 a 15 anos e se eu tenho certeza de algo na minha vida, é que barba faz muito sucesso. Mas que tal a gente entender quais tipos de barbas fazem mais sucesso nas barbearias? A barba já deixou de ser uma moda e realmente agora já é uma tendência permanente que está no cotidiano do homem. E agora as barbas tendem a ficar um pouco mais curtinhas, mais cerradas. A moda lenhador está ficando um pouco para trás e agora está aparecendo as barbas mais curtas, com degradê, às vezes até com uma riscazinha no rosto. Muitas vezes a gente tem que fazer o gosto da esposa e depois o marido tem que concordar, porque se ela não gostar, nada fez. Quero saber quantas vezes você vem à barbearia por mês para poder ajeitar a sua barba? Geralmente uma vez por semana. Sério? Sério. Ou seja, tem que estar aquela barba impecável? Impecável. Você tem barba há mais ou menos quanto tempo? Já vai para quatro anos. Então a gente pode optar aqui por citar três tipos de barbas bem comuns, que é o bigode. Então a pessoa opta por retirar toda a barba e manter o bigode. A outra é um degradê, onde ele faz a junção do corte com a barba, sem deixar uma marcação. E outra que a gente pode também citar é a barba serrada, que é a barba curtinha, toda de um tamanho só, que agora com a máscara ela fica bem prática, bem usual para todo mundo. Eu sou um pouco detalhista, né? Porque a minha barba é um pouco falhada, você pode ver que essa parte aqui é um pouco falhada. Então eu gosto de aproveitar o máximo de cabelo possível aqui nessa parte, deixando o queixo mais alongado, né? E esse estilo aí faz sucesso? Faz, bastante, viu? Tipo, no início a gente fazia muito corte e às vezes a gente dava a barba de cortesia porque ele não tinha aquela experiência, ele não sabia como era prazeroso fazer a barba. Então a partir do momento que a gente colocou este hábito para eles, eles aderiram, gostaram, curtiram. E hoje você sai na rua, sempre vê um barbado com a barba bem feita. Já pensou em ficar sem barba para sempre? Não, agora na pandemia eu tirei tudo e me arrependi. Não conseguia nem me reconhecer no espelho, sem barba.